Conheça agora as categorias do concurso de negócios 2023. Jovem empreendedor. Possui uma atividade geradora de renda ou negócio com menos de um ano de operação. Empreendedor iniciante. Possui uma atividade geradora de renda ou negócio com menos de um ano de operação. Empreendedor iniciante. Também possui uma atividade geradora de renda ou negócio com menos de um ano de operação. Empreendedor em crescimento. Possui uma atividade geradora de renda ou negócio há pelo menos um ano de operação. Você paga um salário a você mesmo e mantém seu ponto de equilíbrio. Empreendedor master. Você tem um negócio com no mínimo dois anos de atuação. Seu negócio deve ter tido realizações notáveis e seu negócio deve ter no mínimo dois funcionários. Empreendedor. 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 Empreendedor.